Várias viaturas da Polícia Militar foram ao local. O chamado dizia que disparos de arma de fogo, pelo menos seis, foram efetuados na região da Praça Raposo Tavares. O atirador é um comerciante da área e é CAC, colecionador, atirador e caçador. Ele contou aos militares que estava sendo intimidado por moradores de rua. Disparos de arma de fogo feitou a dívida pública, a Polícia Militar foi acionada. Onde estariam acontecendo disparos de arma de fogo ali perto da Praça Raposo Tavares. A equipe chegou no local, populares indicaram realmente que ouviram os disparos de um comércio próximo ali. Abordaram o suspeito, um comerciante antigo na região, ele relatou que estava sendo ameaçado por moradores de rua. E no momento que ele se sentiu ameaçado, ele que é atirador registrado ali pelo exército, realizou disparos de arma de fogo em direção ao alto. O indivíduo foi aguardado, o comerciante, foi encontrado arma de fogo, ele estava dentro do veículo já no momento, então foi conduzido aqui para a delegacia para prestar esclarecimentos aqui para a delegacia. Apesar de ter o registro do armamento usado para atirar em via pública e dos demais também, o comerciante foi encaminhado à delegacia pela Polícia Militar. A Polícia Civil agora abrirá um inquérito para apurar detalhes da ocorrência e também sobre a conduta desse homem. Além da arma utilizada pelo comerciante, outras cinco estavam em poder dele. O oficial da PM que atendeu a situação explica que esse tipo de atitude deve ser evitada. É, isso é complicado, né? Não é o legal nem é o indicado a fazer qualquer tipo de disparo no ser em defesa da própria vida, né? Então, o ideal é que seja acionada a Polícia Militar do 190, né? Porque uma situação dessas, ele agora vai ter que explicar para a justiça, né? Por que realizou o disparo de arma de fogo em via pública e comprovar ali que ele realmente estava em perigo de vida, né? Então, o indicado não é realizar nenhum tipo de disparo de arma de fogo, mesmo que tenha registro, manter ela em local adequado, o armamento, né? E realmente acionar a Polícia Militar. A área central tem sido alvo de criminosos. A maioria dos casos são de arrombamentos de comércios. Apesar disso, diante de qualquer situação, as pessoas devem acionar as autoridades para as providências devidas, como explica o tenente da Polícia Militar. É, não é um indicado, né? É, porque a pessoa fica sujeita realmente ali à prática de um crime, né? Então, a não ser, repito, em caso de risco à própria vida, que vale ali a defesa da sua vida, no último caso, o disparo, o uso de uma arma de fogo, né? Então, são vários fatores ali que têm que ser trabalhados pela Prefeitura, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, para dar um jeito na situação. Realmente, pegar uma arma de fogo e dar um disparo, fica sujeito ali à prática de um crime que não deveria ser efetuar. Obrigado.